O Corpo de Bombeiros definiu novas etapas para a operação no sistema de prevenção contra incêndio do Estado em parceria com a Junta Comercial do Maranhão O novo sistema visa integrar o principal órgão estadual, que é a Jucema através das empresas a serem credenciadas Então vai fortalecer a política de prevenção de combate a incêndio na região metropolitana e no interior do Estado na medida em que todas as empresas vão passar por uma fiscalização maior de certificação A ideia é que o Corpo de Bombeiros esteja dentro desse sistema para diminuir a burocracia e facilitar a vida dos empresários Hoje a gente tem uma empresa fácil, que é um sistema online de registro de empresa e esse sistema também possibilita o licenciamento de empresa Hoje aqui no Maranhão nós temos 400 mil empresas ativas aqui no Estado e a ideia é trazer o Corpo de Bombeiros para dentro desse sistema para que eles possam licenciar as empresas, tudo dentro de um sistema online informatizado Com o sistema simplificado, o empresário vai encontrar tudo o que precisa em um só lugar uma economia de tempo Hoje a abertura já acontece de uma forma muito rápida aqui no Estado do Maranhão através da Junta Comercial mas depois o empresário tem que ir no Bombeiro, na Visão Sanitária, no Meio Ambiente, nas Prefeituras para conseguir o licenciamento e poder operar de uma forma correta, totalmente legalizada Esse sistema visa centralizar tudo em um único ponto E aí E aí